Caros alunos, nesta aula vou falar sobre estatística. Estatística é a área do conhecimento que dá suporte técnico e científico para a realização de pesquisas. Ou seja, todas as vezes que queremos fazer uma pesquisa sobre qualquer assunto, usamos essa parte da matemática chamada de estatística. A estatística está intimamente ligada a medidas descritivas de eventos em massa. Esses eventos em massa é quando eu tenho uma grande quantidade de informações que eu vou fazer a coletagem desses dados. Então, posso falar que a estatística serve para fornecer regras para colher os dados, para organizar esses dados, e também regras para interpretação desses dados. Isto é feito por micções ou é feito por contagem. Apresentação dos dados coletados Vejam bem, eu fiz a coletagem dos dados sobre um assunto qualquer, e vou ter que fazer a apresentação desses dados. Então, eu posso organizar esses dados em uma tabela. Essa tabela é dividida por linhas e colunas, onde eu faço uma relação entre os dados coletados. Só que notem, nessa tabela, muitas informações, para localizar algum dado, ou já bater o olho e o leitor visualizar o que ele precisa, fica um pouco complexo. Você tem que fazer um estudo mais detalhado dessa tabela. Então, temos uma outra maneira de apresentar esses dados, que é através de um gráfico. O leitor, na hora que ele observa o gráfico, visualmente, ele já consegue fazer várias comparações, entre uma linha e outra, ou entre uma coluna e outra da tabela. Então, o gráfico é bem mais visual do que uma tabela. Mas, lembrando que, todos os dados para gerar esse gráfico, estão na tabela. Então, tanto a tabela como o gráfico, tem que ser bem organizado, para conseguir ter uma boa visualização. Volta na tabela. Pergunta, qual é o título dessa tabela? Notem que o título está no topo da tabela. Participação dos navegadores no mercado mundial. O título da referência, quais são os dados, do que falam os dados dessa tabela? Então, o título é muito importante. Ele vai mostrar do que se fala essa tabela. Qual é a fonte dessa tabela? Está lá, vamos rodar perto a tabela. Fonte, pesquisa do NextMarket, julho de 2011. Ou seja, aonde foi feita essa tabela? Aonde foi gerado esses dados? Quem organizou esses dados? A mesma coisa acontece com o gráfico. Qual é o título desse gráfico? Está aqui, distribuição da população residente por cor ou raça em 2007 em porcentagem. Então, o título fala do que o gráfico está representando. Qual é a fonte? Fonte IBGE de 2007. Aonde foi extraído esses dados? Temos também, no gráfico, uma legenda. Olha lá, o vermelhinho é a cor branca. O amarelinho representa a cor preta. E assim por diante. O que significa população em estatística? Então, em estatística refere-se a totalidade envolvida no fenômeno a ser analisado. Pode envolver tanto pessoas como objetos. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre todas as pessoas que trabalham em uma determinada empresa. Então, se eu falar de todas as pessoas trabalhadoras daquela empresa, será a população. amostra, parcela da população, que tem as características da população. Eu quero fazer entrevista para verificar qual a intenção de votos para o governador do estado de São Paulo. Notem, eu consigo fazer uma entrevista com todas as pessoas que moram no estado de São Paulo. Então, eu tenho que fazer uma amostra, que vai ser parte da população. Então, eu vou entrevistar algumas pessoas na capital, algumas pessoas no interior, tanto do sexo masculino como feminino, tanto pessoas jovens como pessoas de mais idade. Então, essa amostra é uma parte da população. E notem, essa amostra vai representar a intenção de votos de toda a população. Temos aqui, vamos imaginar que esse quadrado aqui seja a população. É o total de elementos que pertence ao quadrado, então, toda a população. Então, a soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto comum de características. Todas as peças produzidas por uma empresa X. É a população. Nesse círculo aqui, temos uma amostra. É parte da população. Eu quero pegar uma parte da população. Então, alguns elementos da população. É um subconjunto, uma parte da população. Notem isso agora. A preocupação central é que a amostra seja representativa. Se a população, essa empresa, fabrica cinco tipos diferentes de peças, eu vou pegar uma amostra de cada peça. Então, eu vou pegar cinco amostras. Um outro exemplo. Uma pesquisa eleitoral. População. Eleitores brasileiros. Temos, então, uma pesquisa que vai trabalhar com a intenção de votos para o presidente da república. Então, eu tenho que, população, todos os eleitores brasileiros, em todo o território. Não consigo fazer uma entrevista com todos, num período muito rápido. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar uma amostra, que é uma parte dos eleitores. Com isso, eu vou pegar 200 pessoas do Nordeste, vou pegar 500 pessoas do Sudeste, vou pegar 50 pessoas do Norte. Mas por que a quantidade de diferentes pessoas? Porque eu vou levar em conta o quê? Quantas pessoas moram em cada uma das regiões? Quanto maior o número de pessoas que moram naquela região, eu tenho que, na amostra, pegar uma quantidade maior, para que isso fique significativo. Ou seja, com apenas uma parte da população, um pequeno grupo, eu vou tentar mostrar qual é o candidato que será eleito para presidente da república. Então, população, todos os eleitores brasileiros, todo o conjunto. A amostra, um pequeno grupo de pessoas que vai representar toda a população. Muito obrigado e até a próxima aula.